Você fica agora com a dica de lazer do nosso associado, Márcio Ramos dos Santos. Oi, meu nome é Márcio Ramos dos Santos, eu trabalho na Libra. Hoje eu vim me sindicalizar aqui no Certo Aporte. E o meu lazer seria os sábados e domingos, às vezes, na praia. É o que eu gosto, eu levo a minha filha, né, porque ela gosta muito de água, e brincar nos brinquedos, tomar água de coco, entendeu? Que é muito importante isso aí para a educação dos nossos filhos, né?